Bom dia pessoal, essa aqui é uma máquina de duas agulhas ponto corrente para diversas funções E o pessoal usa muito essa máquina para fazer esse tipo de serviço aqui Eles colocam uma fita de... essa máquina tem a bitola de um quarto, tem uma fita de ombro a ombro Para fazer esse tipo de serviço na camiseta aqui Começa aqui e dá a volta aqui, serviço de reforço de ombro Então ele vai fazer uma simulação aqui Agora o aparelho tem um guiazinho E a costura sai perfeita Uma máquina Sansei, ponto corrente, modelo SA3820 Olha como sai perfeito Virando de lado aqui Aí fica com esse efeito aqui, que vocês já conhecem Todo mundo que tem camiseta aí Tá Uma máquina Sansei, ponto corrente, duas agulhas O motor Direct Drive A gente tem o vídeo dela Da... 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 convencional Mas só que aqui na... na Andrade a gente não trabalha mais com equipamento convencional Só Direct Drive Por causa dessa norma aqui ó, MR2 Olha aí, perfeito Vou mostrar o aparelho, esse é um aparelho especial, tá Ele já é grudado no calcador A gente manda fazer sobre medida Tá aqui o aparelho, ele vem Com os dois discos E aqui você coloca a fita, né Você corta na máquina de... de viés E... A máquina é muito macia E tem uma qualidade muito boa Do... 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 do serviço O modelo é esse aqui ó SA M3820 Traço... 6.4 Traço DD Tá A gente também tem a... 3830 Que são três agulhas Pra... Alguns serviços de... 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 na confecção de jeans Três agulhas, né E temos também a... a 3820 Com... esse 64 aqui 3.8 Que serve pra você colocar o aparelho Pra você fazer... é... manga francesa Ok Aqui o motor Tá o motor direct drive Tem aqui o... a caixinha que controla ele As máquinas todas com rodinhas A joelheira aqui pra levantar o calcador Tá Carte de óleo Essa máquina Carte de óleo Carte de óleo aqui Uma bomba de óleo É isso aí Todas as máquinas da Sunseye São aprovadas pelo Alexander Kovic Só um minutinho Peraí Vou mostrar desse lado agora Que perfeição Ok Um abraço aí Até o próximo vídeo